Olá, habiteiros em alta velocidade, tudo bem com vocês? Se vocês estão vendo esse vídeo no dia 15 de abril de 2022, saiba que hoje completam 110 anos do naufrágio do RMS Titanic, o mais famoso navio de todos os tempos. No logínico 15 de abril de 1912, um luxuoso e imponente transatlântico se chocava com um iceberg, afundava no gelado oceano atlântico e entrava para o hall das tragédias mais conhecidas e fascinantes do mundo. Essa história sobre a qual o leitor cansou de ouvir não poderia ser de outro navio a não ser a do RMS Titanic. Nesse vídeo pessoal, irei falar sobre a fascinante história do descobrimento do Titanic em pleno fundo do mar. Mas antes de continuar, peço que você se inscreva no canal, clicando no botãozinho vermelho abaixo e à direita do vídeo, dê um like clicando na mãozinha com sinal de joia. Depois que vocês clicarem no botãozinho vermelho, pessoal, aparecerá o símbolo de um sininho, aí vocês clicam para receberem as notificações dos meus novos vídeos. Ok, pessoal? Vamos lá! Pessoal, todos nós conhecemos a famosa história do naufrágio do Titanic. Acredito que existam poucas pessoas nascidas nos anos 80 ou 90 que não tenham visto o filme ainda. No entanto, creio que pouco se dêem conta de que em todos esses anos em que o Titanic esteve naufragado, durante 73 anos, isso mesmo pessoal, 73 anos, o seu paradeiro no fundo do mar foi absolutamente desconhecido. Essa situação começou a mudar quando o oceanógrafo Robert Ballard começou o desenvolvimento do Argo, um submarino robô, para explorar partes profundas dos oceanos. Até então, pessoal, algumas expedições ao suposto local do Titanic já haviam sido feitas, mas nenhuma delas tinha tido sucesso. Balard estava determinado a provar que seu submarino poderia fazer grandes descobertas, e decidiu que o Titanic, pela sua suposta localização, sem um local acessível pelo seu submarino, seria um bom ponto de partida. Mas Balard precisava de mais informações sobre o Titanic. Então, ele conheceu um homem chamado Bill Stanton, que era simplesmente apaixonado pelo navio. Nas palavras de Balard, era como se ele fosse o próprio Capitão Smith. Agora, faltava só conseguir financiamento para sua exploração. Foi então que o governo americano decidiu financiar sua expedição, mas com uma condição. Ele teria que encontrar dois submarinos naufragados, e caso encontrasse os dois, poderia usar o tempo restante para procurar o Titanic. Balard, depois de muito esforço, conseguiu encontrar os submarinos, mas o segundo demorou bem mais, e deixou pouco tempo restante para que ele buscasse o Titanic. O panorama pessoal não era muito animador. Uma expedição anterior, a de Balard, havia tido 60 dias para encontrar o Titanic, e havia falhado. Balard teria apenas 12 dias. Foi então que ele decidiu apostar na hipótese. Se o Titanic tivesse desintegrado como um dos submarinos encontrados por ele anteriormente, o navio poderia ter deixado uma trilha de destroços que poderia ser seguida pelo seu submarino. Aquela era uma aposta, mas se a sua hipótese estivesse correta, ele ao menos teria uma chance de encontrar o Titanic. Os dias foram passando, pessoal. Horas e horas e horas de cada dia iam se passando, e sete dias depois, eles ainda não haviam encontrado absolutamente nada. Nem rastro, nem destroço, nem navio, nem nada. Imaginem, pessoal, como estava a cabeça de Robert Balard nessa situação. Ele nem sabia se a hipótese dele estava correta, e ainda não havia encontrado nada pessoal. Segundo as palavras do próprio Balard, faltavam apenas 5 dias. A crise havia chegado. De repente, o oceano parecia enorme, e nossas dúvidas começaram a crescer. Será que o Titanic estava realmente na área de pesquisa que a gente traçou? Nesse caso, certamente algo teria aparecido em nossas telas de monitor agora. Será que a gente está procurando no lugar errado? Será que a gente ia voltar de mãos vazias? Comecei a sentir um pânico crescente. Em um último esforço, decidimos verificar uma pequena porção do fundo do oceano que Jean-Louis e seu sistema de sonar haviam perdido por causa das fortes correntes. Fomos para aquele local, a 10 milhas de distância. À medida que começamos a rebocar o argo para frente e para trás da nova área de busca, nossas esperanças realmente começaram a desaparecer. Não havia nada lá embaixo. A essa altura, a rotina dentro de nossa sala de controle havia se tornado entediante. Hora após hora, olhando imagens de vídeo e só vimos lama e mais lama. Além disso, estávamos exaustos. A tensão de tudo isso estava nos afetando e o tédio estava se tornando realmente insuportável. Então, com a virada ruim no tempo e apenas 4 dias restantes, chegamos ao nosso ponto mais baixo. Comecei a enfrentar a derrota total. Então, pouco depois da meia-noite, em 1º de setembro, fui para o meu beliche descansar um pouco. Jean-Louis ocupou seu posto. Cerca de uma hora depois do início de sua vigília, um dos membros da equipe perguntou aos outros O que é que a gente vai fazer para se manter acordado essa noite? Tudo que eles tinham visto até agora era lama e mais lama, intermináveis quilômetros de nada. Stu Harris, que estava ocupado voando em Argo, não respondeu. Seus olhos estavam grudados no monitor de vídeo da Argo. Tem alguma coisa, disse ele, apontando para a tela. De repente, todos os membros saíram do tédio absoluto para a alerta máxima. Ninguém podia acreditar que não era apenas mais um alarme falso ou uma piada. Mas não, na tela havia imagens nítidas de coisas feitas pelo homem. Stu gritou. Bingo! A sala de controle ecoou com um alto sim de toda a equipe, então gritos selvagens e gritos de guerra ecoaram também. Todos os tipos de destroços começaram a passar pela tela. Então, algo diferente apareceu, algo grande e perfeitamente redondo. Jean-Louis conferiu em um livro de fotos do Titanic. Ele encontrou uma foto das enormes caldeiras do navio, usadas para queimar carvão e acionar os motores. Ele não conseguia acreditar no que via. Ele olhou do livro para a tela do vídeo e vice-versa. Sim, pessoal, era o mesmo tipo de caldeira. Segue, pessoal, a descrição de Robert Balaar. Eu pulei para fora do meu beliche quando recebi a notícia e corri para a sala de controle. Repetimos a fita da caldeira. Eu não sabia o que dizer. Eu me virei para Jean-Louis. O olhar em seus olhos dizia tudo. O Titanic tinha sido encontrado. Estávamos certos o tempo todo. Então, ele disse suavemente. Não foi sorte. Nós merecemos. A nossa caçada estava quase acabada. Em algum lugar muito próximo de onde estávamos, estava o Titanic. A notícia se espalhou por todo o nosso navio. As pessoas estavam entrando na sala de controle. O lugar estava se tornando um hospício. Todos estavam apertando as mãos, se abraçando e batendo nas costas uns dos outros. A norte da caldeira, um alvo realmente grande, foi logo detectado com um ecobatímetro montado em uma superfície em nó. E por volta das duas da manhã, no horário local do navio, o casco principal do Titanic foi finalmente descoberto. Na polpa do nó, as pessoas começaram a se reunir para alguns momentos de silêncio em memória dos que morreram no Titanic. O céu estava cheio de estrelas. O mar estava calmo. Levantamos a bandeira Harland Wolf, o emblema do estaleiro em Belfast, Irlanda, que construiu o grande navio. Exceto pela lua brilhando no alto, era como a noite em que o Titanic havia afundado. Ao meu redor estavam as formas fantasmagóricas de botes salva-vidas e os gritos penetrantes de passageiros e tripulantes morrendo de frio na água. Pessoal, Bala imediatamente ganhou fama mundial e a história fascinou James Cameron, o diretor do filme Titanic. O resto da história a gente já conhece bem, não é mesmo, galera? Mas se não fosse pela confiança, perseverança e curiosidade de Robert Bala, é possível que jamais soubéssemos exatamente o que teria acontecido com o Titanic. A Robert Bala devemos o conhecimento dessa história absolutamente fascinante, pessoal. E aí, pessoal? Gostaram dessa história? Se inscrevam no canal, deem like no vídeo e ativem o sininho caso vocês não tenham feito esses três. Ok, pessoal? Um abraço a todos!